A hipótese de Fermi. Onde estão os alienígenas? A hipótese de Fermi é uma questão intrigante que tem fascinado cientistas entusiastas do tema extraterrestre há décadas. Formulada pelo físico italiano Enrico Fermi, a hipótese questiona por quê. Apesar da vastidão do universo e da aparente probabilidade de existirem civilizações extraterrestres avançadas, não temos evidências tangíveis de sua presença. Essa pergunta levanta várias teorias e especulações sobre o paradeiro dos alienígenas. Uma das teorias é que a falta de contato com alienígenas pode ser explicada pela distância e pelo tamanho do universo. Apenas considerando a Via Láctea, nossa galáxia com seus bilhões de estrelas e planetas, seria uma tarefa monumental para uma civilização encontrar outra. As vastas distâncias entre os sistemas estelares podem limitar a probabilidade de encontros diretos. Outra teoria sugere que as civilizações extraterrestres podem ter se autodestruído antes de conseguirem fazer contato conosco. Questões como guerra nuclear, mudanças climáticas ou desastres naturais podem ter levado ao colapso de civilizações avançadas em outros planetas. Essa teoria levanta preocupações sobre os desafios que a humanidade enfrenta em sua própria busca por um futuro sustentável. Há também a possibilidade de que simplesmente ainda não tenhamos desenvolvido a tecnologia ou os métodos adequados para detectar e compreender evidências de vida extraterrestre. Nossa busca por sinais de rádio, por exemplo, pode ser limitada pela sensibilidade dos equipamentos e pelas frequências que estamos monitorando. Também é possível que os alienígenas utilizem meios de comunicação e tecnologias que ainda não conhecemos. Além disso, a hipótese de Fermi levanta questões sobre as motivações e interesses das civilizações alienígenas. É possível que eles tenham escolhido não entrar em contato conosco, seja por razões desconhecidas ou por considerarem nossa civilização primitiva demais para uma interação significativa. Também é possível que estejam nos observando silenciosamente sem revelar sua presença. No entanto, é importante lembrar que a hipótese de Fermi é baseada em suposições e em nossa limitada compreensão do universo. Até o momento não temos evidências conclusivas de vida extraterrestre, seja ela inteligente ou não. A ausência de contato direto não deve ser considerada como prova definitiva da não existência de alienígenas. Em resumo, a hipótese de Fermi nos convida a refletir sobre a aparente falta de evidências de contato com civilizações alienígenas. As teorias que tentam explicar essa ausência incluem a vastidão do universo, a autodestruição de civilizações, nossas limitações tecnológicas e as motivações das próprias civilizações extraterrestres. No entanto, à medida que a tecnologia avança e nossa compreensão do cosmos se aprofunda, é possível que futuras descobertas nos revelem respostas surpreendentes para a pergunta de Fermi. Onde estão os Aline? O universo ainda guarda muitos mistérios, e a busca por vida extraterrestre continua sendo um campo de pesquisa fascinante e desafiador. À medida que avançamos em nossa compreensão científica e tecnológica, podemos esperar que novas descobertas e avanços nos aproximem de uma resposta definitiva. É importante manter uma mente aberta e uma abordagem científica rigorosa ao explorar a hipótese de Fermi e a busca por vida extraterrestre. Devemos continuar a expandir nossos métodos de busca e aperfeiçoar nossos instrumentos para detectar possíveis evidências. Além disso, o trabalho colaborativo entre cientistas, astrônomos, astrobiólogos e especialistas em diversas áreas é essencial para avançar nessa busca. Mesmo que nunca façamos contato direto com civilizações alienígenas, a busca por vida extraterrestre nos permite aprender mais sobre nosso próprio planeta, seu lugar no cosmos e a diversidade da vida no universo. As perguntas levantadas pela hipótese de Fermi nos estimulam a refletir sobre nossa própria existência, nossa responsabilidade com o meio ambiente e a importância de buscarmos um futuro sustentável. Em última análise, a hipótese de Fermi nos lembra da vastidão do universo e da infinitude das possibilidades. Sejam quais forem as respostas para a pergunta de onde estão os alienígenas, a busca pela compreensão do cosmos e pela exploração do desconhecido é uma jornada que nos conecta como seres humanos e nos permite sonhar com um futuro além das estrelas.